A maioria dos aspectos da pilotagem em Rally gira em torno de um componente essencial, a transferência de peso, ou seja, a inércia do peso do carro à medida que ele muda de direção. Essa é a força que faz seu corpo se mover à medida que o carro freia, acelera e vira. A transferência de peso afeta a quantidade de pressão mecânica aplicada por cada um dos quatro pneus contra a superfície da estrada. Quando um carro acelera, desacelera ou vira, cada pneu experimenta uma diferença de pressão mecânica em comparação com um carro parado. Isso resulta no aumento ou na redução da aderência potencial disponível. Frear e acelerar gera transferência de peso longitudinal, enquanto virar gera transferência de peso lateral. Ela também pode ser influenciada por outros fatores, como a superfície da estrada, os saltos e os cúmias. Sempre tente gerenciar a transferência de peso no momento necessário, seja acelerando, freando ou virando. Isso maximizará o potencial de aderência de cada pneu, mantendo a fluência do veículo na estrada e na saída das seções de um estágio. É importante ter esse princípio básico em mente ao assistir estes guias, já que quase todas estas técnicas são usadas para gerenciar a transferência de peso. Então, vamos lá.